Música Bem gente, aqui na Feira de Turismo de Lisboa, BTL 2015, eu estou com um grande amigo e tenho certeza que posso chamá-lo assim, Luiz Mor, Vice-Presidente da TAP Mundial, aqui em Lisboa. Mor, primeiro, é um prazer revê-lo, como sempre. E esta feira maravilhosa, que todo ano a gente brasileiro gosta de vir e conhecer as novidades que ocorrem no mercado. Agora, para as empresas aéreas, o mercado mundial teve uma pequena queda por causa da economia, mas está em recuperação, acredito eu. Como está esse ano de 2015 para a TAP? Nós temos uma expectativa muito elevada, mesmo com as dificuldades do ano passado, nós crescemos 6% em número de passageiros, colocando mais aviões a partir do segundo semestre. Portanto, anualizando agora para este ano, nós devemos crescer ainda mais do que esses 6%. Portugal virou um case em termos de destino turístico para europeus. Não só para europeu, mas em função da vizinhança, é o nosso grande mercado. Lisboa e Porto são hoje capitais da moda aqui na Europa. O aeroporto Lisboa é o aeroporto que mais cresce na Europa. O destino Lisboa é o destino que mais cresceu na Europa no ano passado. Porto também, e portanto, as nossas expectativas são extremamente elevadas. Nós tivemos algumas dificuldades no ano passado na captação de brasileiros, caiu um pouco, por causa da Copa do Mundo. Quer dizer, durante a Copa do Mundo, então, aqueles dois, três meses, houve uma queda, já recuperando no final do ano. Portanto, nós prevemos um ano bom para brasileiros. Em função da queda do real em relação ao dólar, houve também uma queda do euro em relação ao dólar. Portanto, a relação real euro permaneceu estável e a gente acha que isso pode favorecer a Europa comparativamente com os Estados Unidos. Bacana. E aeronaves? Vocês estão adquirindo aeronaves ou permanecem com a mesma frota? Nós adquirimos os 350, devemos começar a receber daqui a dois anos. Portanto, estamos nos preparando para isso. Na realidade, todas as decisões dos 350 já foram tomadas, já estamos definindo só detalhes agora de interior. Mas a maior parte, a definição de poltrona, de configuração de aviões, gales, etc, está tudo definido. E é um avião, pronto, bem maior, que vai exigir muito mais do aeroporto de Lisboa, vai exigir muito mais da manutenção. Então, nós estamos nos preparando para ele. Gente, Luiz Mó, com certeza é sucesso, é show VIP, e é para você no Brasil e no mundo, com certeza. Roda aí. É tudo de bom, é tudo tão chique, mostrar sua vida num clipe, é o charme, é simpatia, é o show VIP. Quer viajar? Quer viajar? Viaje com segurança. Encontre sua viagem.com.br Reserva de passagens aéreas, hotéis, locação de veículos e pacotes especiais. Encontre sua viagem.com.br barra onze, cento e trinta e três. Pacotes nacionais e internacionais, tudo na medida do seu bolso. Seja inteligente, viaje com a gente. Encontre sua viagem.com.br barra onze, cento e trinta e três. Tchau, 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 tchau.